Essa técnica se baseia no seguinte conceito. Você gira a mão para a direita e gira a mão para a esquerda. Você não mexe o braço. Você apenas gira o seu braço para a direita e para a esquerda. Mas para que os toques aconteçam, você precisa tirar a baqueta do mesmo ângulo do braço. Porque se ele ficar na mesma direção que o braço, se você girar o braço para a direita ou para a esquerda, a ponta da baqueta continua no mesmo lugar. Mas quando você inclina e tira a baqueta do mesmo ângulo do braço, se você girar o braço, a ponta da baqueta se move. É aí que começa a ficar interessante o nosso estudo. Você tira a baqueta do ângulo do braço. Quando você gira para a direita, um toque. Girou para a esquerda, outro toque. Você vê tradicional grip com a mão direita. Mas fica bastante interessante usando esse toque. Porque aqui a baqueta não fica no mesmo ângulo do braço. Ou você, se fizer no match grip, você pode botar a ponta da baqueta por fora do braço. Ou a ponta da baqueta por dentro do braço. Eu já acho mais interessante a ponta da baqueta por fora do braço. E aí né E aí E aí Essa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri